É século XXI, putaria é o extremo, solta aquela nova bolada No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, 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 toma Pau na buceta, 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 buceta no palco Porece a pesadeza, ravinha do vale, sentado da cala, componta de porta-porta Se tiver visita solteira, não vai dar um grito, preja essa vida Caralho, eu nem sabia que o Rick melhor tá tão famoso assim Taca, saca, soca, bota tudo, empurra, empurra nessa espira Seu boto, ela pede soca, seu catuque, ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Seu boto, ela pede soca, seu catuque, ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Toma, 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 toma Apaga a luz e, apaga a luz, apaga a luz e toma, 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 toma Apaga a luz e, apaga a luz, apaga a luz e toma, toma Luiz Durim, você se solta, no claro tá com vergonha, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, 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 toma Pau na buceta, 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 buceta no pau Paula, biceta, buceta no palco É essa pesadera, zarra, vinha do baile, senta no da aula Com vontade de pontapota, se tiver visita solteira No baile dá um grito, pegue essa vida, gola Rouba, 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 rouba Taca, saca, soca, bota tudo, empurra, empurra nessa espira Seu bota, ela pede soca, seu catuca, ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Seu bota, ela pede soca, seu catuca, ela geme e goza Mas que filha da puta, viciada em piroca Toma, 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 toma Apaga a luz e toma, 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 toma Apaga a luz e toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Obrigado.